O estrado Lato Senso, uma pós-graduação Lato Senso, é indicado para uma pessoa que vai buscar um conhecimento para complementar ou para se qualificar dentro de sua carreira profissional, que pode ser em diferentes áreas. Mas, enquanto uma pós-graduação Estrito Senso, ela está mais ligada a uma pessoa que busca se qualificar para uma carreira de pesquisa, para uma carreira científica. Essa é a principal diferença. Então, evidentemente, isso significa também que há diferentes estruturas nesses cursos, diferentes durações, e também uma diferença fundamental que é a centralidade da pesquisa na formação de alguém que está numa pós-Estrito Senso. O mestrando, o doutorando, ele tem disciplinas, ele tem seminários, mas ele tem ali também a necessidade de se engajar na pesquisa, e, de fato, se aprofundar em termos de conhecimento de métodos, técnicas, instrumentos, que vão estar na base da formação dele, enquanto pesquisador, como docente. Então, no caso da pós-graduação Estrito Senso, a pesquisa tem esse papel fundamental e é um elemento central da formação desse profissional. A pesquisa, no contexto da pós-graduação, ela tem esse caráter da formação, portanto, e muitas vezes exige um esforço de um prazo longo. Isso significa que é fundamental para o estudante de pós-graduação ter essa segurança, esse respaldo na forma de uma bolsa, por exemplo, que garante que ele possa se dedicar à execução dessas pesquisas, para o aprofundamento e adensamento da sua formação enquanto pesquisador. A bolsa, portanto, é uma espécie de contrato que se firma que garante essa segurança durante a execução da pesquisa. É um momento bastante delicado da pós-graduação, da pesquisa, da ciência no Brasil. Acho que isso tem acontecido em diversos níveis, de diversas formas, né? Então, seja no nível mais operacional da política, por exemplo, na questão da gestão das bolsas, mas também no plano discursivo, de percepção do que é a ciência, da importância da universidade. Tudo isso acaba confluindo para um resultado, como o que a gente está vendo, que é bastante delicado. Eu acredito que esses efeitos, eles vão fazer sentido efetivamente no longo prazo, né? Então, como nós estamos tratando, inclusive, da formação de pesquisadores que vão ter uma atuação longa, né? A prejudicar a formação desses pesquisadores não é o que a gente vai perceber imediatamente, mas que no longo prazo, com certeza, vai ter efeitos bastante negativos para os esforços de pesquisa e para a ciência brasileira.